Fala, eu sou o Bruno Kikin, fala, hello e bora, hoje estamos aqui jogando a nossa série e vamos que vamos mano, e caraca eu já fiz várias coisas aqui né, na nossa série e a primeira foi plantar mais cactos, fazer o portal, completar um pouco mais da casa, plantar aqui algumas coisas colocar aqui algumas coisinhas também, fazer esse negocinho aqui, foi tudo muito da hora e já tá quase então, mostrar já a casa aqui também, eu fiz aqui algumas coisas, fiz aqui o da fornalha, deu certinho eu dei os minérios aqui, coloquei aqui os negocinhos, tudo bonito, eita, safrado véi, acho que tem um mob poderoso aqui perto véi é véi, deve ter um por aí, mas de boa, bom, aí eu fiz isso daqui, af velho, rarizumbi, eu acho que é esse acho que é esse que vai morrer, e morreu, opa, me deu uma calça, me deu uma calça, calma, tô queimando aqui eu tô queimando, meio estranho né, mas de boa, bom, é, eu vou ter que até pegar mais um pouquinho de de, como é que fala, de comida, né, e bora lá, bom, é, deixa eu mostrar aqui pra vocês né, tá começando a esquentar bastante aqui até, ó, tá em 100, eu acho que não vai passar mais de 100, né, aí ele fica assim, né, bem legal e eu não tô indo mais água aqui, ah, foi, carregou aqui, deu, caraca, velho, peraí, deixa eu ver se dá pra olhar aqui no shift, ó, olha que da hora, né, até bugou ali, ó, né, que deu esse negocinho aqui, mas foi bem legal, ó até, a gente achou lava, nem um minério, um minério da hora, né, não sei qual que é vamos ver aqui o que a gente pegou, né, a gente pegou bastante pedra mesmo, pegamos, é, cooper, pegamos também carvão, carvão é importante, flint, blutopass, shimerit, iron, iron é muito bom aí depois, é, eu coloquei esse baú aqui, que foi pegando as coisas de lá de baixo, né, ele pegou um pouquinho de iron também blutopass, pegou carvão também, shimerit, cooper, pegou um wolf, não sei como, ah, pegou uma headstone lá, pegou a setstone e pegou gold e pegou me true, então, é, esses minérios do, da, deixa eu ver, tá, da primeira, segunda, terceira, quarta, da quinta fileira pra baixo são os minérios, minérios raros aqui, então esses minérios vão ser bastante úteis, né, e bom, deixa eu ver aqui, ó, eu tenho bastante seed, cara, e eu acho que eu vou plantar um pouquinho nesse episódio, e aí a gente já vai explorar um nether com cinco, não, cinco, não, acho que com uns dez minutinhos, alguns minutinhos aí de vídeo, né, e vamos lá, mano, tá chegando as férias, né, esse mês tem quantos dias, deixa eu olhar aqui no meu calendário, tem trinta e um dias, então, daqui, é, um mês, trinta e um dia, e um dia, né, vai ser as férias, não, um mês, né, um mês, sim, um mês, aí vai dar certinho, a gente vai tá na véspera das férias, né, se passar um mês, e aí vai ser a emoção, vai ser a emoção, que todo mundo ama, todo mundo gosta, e bora, velho, bom, primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer aqui um, um, uma enxada, uma enxada, aqui, um, né, já vou pegar aqui, fez aqui, pá, deixa eu pegar aqui, certinho, colocar assim, assim, e assim, então eu já vou fazer aqui uma de madeira, não vou precisar de muita também, né, deixa eu ver, o que eu já tenho aqui também, temos obsidian, temos marble, temos várias coisas aqui da hora, tá, eu vou, é, colocar madeira aqui, né, colocar assim, de boa, tá da hora, e a, o, a, o bloco de terra que eu falei no episódio passado pra vocês, né, eu peguei lá e coloquei lá um tinsel, e foi de lá que saiu aqueles tijolos de terra, né, que eu coloquei, né, tijolos, eu acho que tijolos, tijolos de terra, lá que eu coloquei, ok, bom, deixa eu pegar a Rowy, a Rowy, e aí, agora a gente é só aralar o terreno, esperar ficar, né, tudo certinho, adubado, eu acho que fala, né, fica doidão, né, eu não sei como é que diz, né, fica meio moreninho, né, embora, embora, bom, é assim que eu acho que eu vou colocar, ah, não, que eu coloquei errado, eu coloquei errado aqui, ó, pá, ok, eu também, eu vou ter que colocar uns negócio de magia também, então, vai ser meio louco, vai, ó, colocar assim, é meio chatinho, né, gente, meio chatinho, ficaram até, imagina os caras que trabalham lá no sertão, que tem que fazer isso aqui todo dia, se já não joga, tchau, imagina lá, tá, bom, caraca, velho, eu vou ter que clonar tudo, e vai acabar, acabou, acabou, ok, tá, eu vou pegar o que eu tenho aqui e colocar assim, entendeu, colocar uns assim, não dá mais, tá, esse daqui eu vou ter que colocar outros, acho que eu vou colocar uns, os, os de, os de magia, esse daqui eu vou deixar os normal, depois eu vejo, velho, que eu vou ter que ainda colocar muito, né, aí eu vou ter que colocar, não, acho que, tá, sim, tá bom, velho, eu vou ter que colocar muita coisa, então, eu não, eu não, eu não, é, eu não vou colocar muito assim, né, que aí eu vou ter que colocar mais, coisa que nem, ó, plantar já esses daqui, ó, né, que esses daqui eu peguei bastante, ó, é o seguinte, não vai mexer ainda, ok, mas eu já vou plantar, né, pra deixar plantado mesmo, né, porque, no futuro, né, a gente já tem tudo aqui, plantadinho, tudo bonito, e depois é só ir lá, e, e, pá, tarigations, tarigations, é, bom, deixa eu pegar, semente de cotton, de algodão, né, já plantar alguns aqui, que eu acho que é algodão que faz linha, então, algodão que faz linha é muito bom, né, a gente pode fazer a nossa beque, ó, nossa beque, ó, nossa beque, ó, que é muito bonita, muito bonita, muito cheirosa, muito niquiléu, muito vermelha, não é que eu gosto das cores vermelhas, yeah, e vamos que vamos, velho, bom, acho que a gente já tá preparado, né, só vou fazer um capacete, um peitoral reserva, que eu acho que vai, né, vai me ajudar um pouquinho, bom, eu tenho que ver de que minério eu vou fazer, velho, porque, se a gente usar, sei lá, velho, hum, vou dar uma olhada aqui, vai, hum, acho que aqui que tá, né, é, tá, eu vou ter que colocar, eu vou colocar de iron mesmo, né, depois a gente faz o melhor, né, o diamante, pode ser também, né, mas tem várias outras armaduras legais também, que eu vou pretender em usar, ok, bom, estamos pronto, né, eu acho, vamos dar uma conferida aqui, ó, lava, lava, a gente pega lá, tá, bom, deixa eu dar uma olhada aqui, caraca, velho, é a primeira vez que eu vou usar um Morphe, eita, essa é a visão de um morcego, oi, eu estou com a visão de um morcego, essa visão não é normal, caraca, velho, peraí, dá uma visão de uma spider, é uma visão meio clara, é demais, eita, é uma visão de que, de um zumbi, ai, de um zumbi, ai, é meio, eita, velho, esses Morphe que é meio doido, hein, esses Morphe que é meio doido, que, que é pra acabar o pique de Goiás, bom, show, virar eu aqui, né, eu fico com a visão normal, uff, eu fico com a visão normal, pelo menos, né, porque senão, né, chinão, chinão, xixi, senão faz xixi, bora, velho, então, a gente já vai entrar aqui, primeira vez no Nether, né, conseguiu um ativamento, ativamento, né, e bora, dá um mondinho, não, dá um mondinho, Pô, galera, entramos aqui no Nether, mano, e, caraca, eu tinha noci no lugar muito ruim, que era lá em cima, eu tive que fazer umas estratégias, eu fiquei pensando, pensando o que eu faço, só que aí, eu coloquei, é, a, a areia, né, aí eu lembrei da areia, e aí eu coloquei a areia, bom, aqui tem muita coisa, velho, muita coisa mesmo, né, tem aqui as, as glowstone, as coisas aqui do Nether, mas, o bom mesmo, é o minério daqui, o minério que eu quero achar e pegar, ó, esse minério, não, esse, tem uma terra maior do que a outra, ai, caraca, moleque, ela já me colocou fainho aqui, calma aí, ela tem arcoflash, tem, ó, é, ai, calma, não é, tá com essas coisinhas, não, hein, não é, tá com essas coisinhas, não, hein, matei, boa, boa, calma, vamos ver o drop, vamos colocar a tocha aqui, ó, ai, caraca, ai, caraca, vem, mano, vem, mano, boa, matei, matei, calma, ó, ali tem alguma coisa, ali tem uns cogumelos, acho que é um cogumelo isso, tá, ali tem árvores de cogumelo, ai, que, peraí, ai, caraca, aqui, tá meio difícil, né, se locomover, ai, pulou aqui, 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 boa, boa, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, a tocha, a tocha, a tocha, eu consigo, né, iluminar um pouco, né, ok, pera, ó, é, aqui, ó, vem uns cogumelos aqui, legal, tá, se vem cogumelo verde, aqui deve ter, vem cogumelo azul, né, boa, veio mesmo, veio pegar aqui, ó, uns aqui, é pra gente ver o que serve, né, ali tem uns cogumelos verdes de nascença, né, ok, aqui, ó, tem um, tem lava, né, lava, vamos passar aqui direto, então, opa, eu acho que eu achei um, fortaleza, hein, ai, caraca, quase que eu caí, é, eu achei um fortaleza, achei, achei, só que eu tenho que tomar muito cuidado, ai, achei que nem precisa de ficar tocha na mão, né, precisa mesmo de ficar com espada, agora precisa das tochas, bom, deixa eu marcar aqui, se fortaleza, fortaleza, acho que é sim, fortaleza, alguma coisa do tipo, eu vou marcar de, de rosa, né, roda, rosa, usar um, um rosa mais, mais, assim, entendeu, ficou bom, ficou bom, vai, eita, velho, agora o ruim, vai ser a escuridão daqui, né, o ruim vai ser a escuridão daqui, mas bora ir entrando, né, com calma, sem pressa, colocar assim, assim, colocar uma tocha, ai, caraca, moleque, é muito ruim, muito ruim aqui, que toda hora você vai ter que ficar colocando uma tocha, uma tocha, uma tocha, calma, ai, quase caí, quase caí, quase caí, tá, ainda tá meio longe de chegar, né, mas estou indo, estou a caminho, estou a caminho, vai, ó, vamos, vamos ainda desistir, e aí a gente já vê aqui, o que tem de dar horinha, que nem, mas tá aqui uns witter, uns witter, né, uns witter, uns witter, uns witter, que, caraca, velho, eu tô com, tô com, tô até suando aqui no Nether, nossa, não, eu tô suando aqui na vida real, mesmo, tô suando na vida real, mesmo, vai, ó, pegar aqui, ó, coisinha, pau, caraca, velho, tá, tá escurão, tá escurão, calma, eu tô ouvindo aqueles slime doidão, ó, subindo, subindo, tô vendo nada, hein, tô vendo nada, hein, ai, caraca, ai, esses pinga aqui, é, é da hora, calma, ó, deixa eu matar eles, que eles dropam uma carne bem legalzinha, boa, dropou a carne, e essa carne te deixa com fire resistance, ai, tem um, ai, não, não basta ser você, você tem um pouco de vida, você tem um pouquinho de vida, né, ai, me deixa, acho que tá bom, boa, consegui matar mesmo, ele sendo doidão, voz, um, e deu, voltou, voltou, caraca, tá escuro, ele me deu uma coisa diferente, tá, capacete com respiração, bom, vamos procurar aqui mais alguma coisa de legal, né, já explora, ô, baú, baú, não veio muita coisa boa, né, não veio muita coisa boa, ai, 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 achei um zombie pigman, mas ele, mas ele fez eu achar um ferite, um ferite or, ferite or da hora, calma, ó, pegar aqui, dá uma olhada mais, tá, não tem mais nada, subir aqui rapidão, né, ô, da hora, e GG, tá, ô, deixa eu dar uma olhada aqui, eita, aqui, aqui tem um, tem alguma coisa aqui, sabia que tinha alguma coisa da hora, calma, ó, matar, ai, cuidado, ai, ali tem blaze, eu acho, hein, ai, tem blaze, tem blaze mesmo, tem blaze mesmo, tem blaze mesmo, tem blaze mesmo, ai, ai, caraca, velho, de algum jeito eu vou ter que matar, ai, 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 tem uma coisinha aqui, que vai querer me matar, ai, 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 eu morri morrado, e eu perdi meu espalho, não, oh my god, mas, bom, caraca, foi muito da hora mesmo, a gente pegou lá alguma coisa, putz, eu não peguei a, a Magma Cube, mas, foi da hora, velho, e, nossa, velho, a gente, aquilo lá, provou pra nós, e nós estamos um pouco fraco, né, a gente tem que ir lá, e se arrebentar, né, pra fazer alguma coisa de bão, fazer alguma coisa de bão, e, eu vou ver também, se eu, com, oh, eu vi uma coisa aqui, oh, katana, né, que a katana tem esses níveis aqui, e aqui eu peguei, tava assim, né, ela é fácil de fazer, então, essa daqui deixa com poison, e, essa daqui deixa com alguma coisa, essa daqui, se não me engano, leva o cara pra cima, né, então, eu acho que eu vou fazer a air katana, ou a legendary, mas, legendary, ela é um pouco demais, né, não, é mais fácil até, não é só, só que dá mais dano, ok, mas, bom, galera, vou terminar esse vídeo por aqui, por causa do salário do vídeo, deixa o seu like favorito, né, vamos ver aqui o que já tá pegando, né, e é isso, mano, por causa do salário, deixa o seu like aí, vai ajudar muito na divulgação do canal, compartilha esse vídeo, já acabou aqui as águas, mano, cara, que os caras tão usando muita água, velho, tá, deixa eu dar uma olhada aqui, oh, ah, tá quase acabando, ele vai pegar um diamante, eu vou acabar quando pegar aquele diamante, hein, hehehe, e, bom, galera, caso está no vídeo, deixa o seu like, favorito, compartilha esse vídeo nas redes sociais, ali tem um esqu examine, será que é porque você funciona? Ach, ai meu pâncreas, meu pâncreas, meu pâncreas, ai tio, vai calma, 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 calma,짜, não, 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 não. Ai, droga. Destruiu a base em volta que tinha. Mas, tudo bem, pelo menos ele vai pegar as coisas com paz, sem nada que interrompa. Né? Mas isso, mano, gostaram de ver? Deixa o seu like favorito. Partilha esses vídeos sociais. Filho da mãe Ah, não, 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 na moral, na moral, calma Você é um creeper super avançado A mitologia grega Ok, a mitologia grega Você na minha frente Eu e você Temos o que conversar, né Temos o que conversar Cai, cai, cai no buraquinho Cai no buraquinho, cai Ai, não, não, faltou um pouquinho Faltou um pouquinho, você sai pra lá Você sai pra lá Ele vai regenerar Ele vai regenerar Ele tem um regeneration Ai, ele me nóis Ai, como que eu tô Mas bom, galera Quero deixar o vídeo, deixa o seu like Compartilha esses vídeos em seus sociais Eu enrolei pra caramba, né O creeper explodiu ali, eu acho Ou não, mas é isso, mano E valeu, falou Tchau, fui